O Daniel, o Kahneman hoje é fundamental para o sistema defensivo do Grêmio? Eu acho que é. Eu ainda vejo muita qualidade no Kahneman, embora eu questione os constantes cartões que ele vem recebendo. E eu tenho uma ideia que talvez ela possa ser equivocada, mas tudo bem, a gente está aqui num debate que esse esquema com três zagueiros, ao liberar o Kahneman, ele acaba sendo prejudicial a ele. Embora o Grêmio até tenha feito gols com retomada de bola do Kahneman mais à frente. É que o Kahneman é o seguinte, já vou te passar, Ribeiro, o Kahneman está no esquema de três zagueiros com o Reinaldo, o Renato libera o Reinaldo para somar a linha do meio campo, e o Kahneman, eu acho, fica um pouco sobrecarregado por duas circunstâncias. Esta, que ele acaba tendo que cobrir o Reinaldo, e o fato de que o Cabajo não se encontrou, joga ali, no melhor momento da questão de marcação. E aí sobrecarrega o Kahneman. Eu concordo contigo, Benegui. Só que tem o seguinte, o bom momento, a volta do Kahneman, a volta do monstro Kahneman, ele coincide com o esquema de três zagueiros. Não, não, eu discordo. É isso. Tu pode discordar, só deixa eu terminar de falar. Quantas vezes, quando tem que mudar o esquema, quem é que o Renato tira, Benegui? Ele tira o Kahneman. Não, mas aí tem a questão da amarela. Mas ele tira o Kahneman, porque geralmente o Kahneman está com o cartão amarelo. É o ônus e o bônus. Não, mas aí... Porque o ônus... Mudou a tese, viu? Mudou a tese agora. Quando a gente veio com a argumentação do cartão amarelo, ele já foi... Ele já foi dando um fato, Ribeiro. Mandou um emas aqui. Quando chega no intervalo, o Kahneman já tem amarelo. Tu sabe por que o posto saiu ontem? Porque tomou o cartão amarelo. Tá bem. Disse para o Baldassi, que o Baldassi foi enlouquecido. Olha aqui, ó. Gente, o Kahneman, ele é um cara de caça. O senhor melhora isso aí. Com três zagueiros, isso se eleva. O potencial se eleva, porque ele fica mais liberado. Porque ele não tem que se preocupar tanto com a cobertura e tal, porque são três zagueiros. E aí o seu futebol aparece mais. Esse é o bônus. O bônus é que ele ainda é um jogador que tem alguns problemas com o tempo da bola. Então ele recebe muito cartão por causa disso. É o time da bola. Então, esse... Isso é que tem que ser considerado no desempenho do Kahneman. Agora, que ele tem que ficar no Grêmio, eu acho que já provou que sim. Baldassi. Ah, isso é muito engraçado. Que ele tem que ficar no Grêmio, eu acho que já provou que sim. Vindo de Ribeiro Neto, que no final do ano passado dava discursos que o Kahneman era descartável para o Grêmio. E que seria um absurdo renovar o seu contrato. Olha, eis a incoerência. E digo para vocês o seguinte. A pergunta que tem que se fazer agora é a seguinte. Quanto custa para trazer um zagueiro igual ao Kahneman? É caro, né? Talvez até impossível. O Kahneman ainda é fundamental ao Grêmio. Tem tomado muito cartão, uma ou outra vez compromete, mas é disparadamente o melhor zagueiro do Grêmio e um dos melhores da função no futebol brasileiro. Fiquei com uma desconfiança de que o comentário do Fabiano Baldassi é uma crítica para ti, Ribeiro Neto. Porque assim, desconfiado, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, que o bom de um programa de debate, quando a gente tem permissão para falar, às vezes é difícil. A gente consegue tirar a narrativa, que ela é simplesmente uma narrativa para instigar, para ser polêmico e tal. Mas tu falou isso mesmo, Ribeiro, eu me lembro. Aí que está, tu também está equivocado. Tu falou isso? O que eu falei, e aí eu vou pedir que o comandante se lembre. Tu vai te dar mal, eu acho. Eu disse, o Kahneman estava batendo pé num salário X. É ou não é? Ele queria ganhar igual ao Jeromel. Tu colocou em dúvida se o Kahneman voltaria a jogar futebol com frequência. E eu vou dizer, não fui só eu que colocou isso. O Grêmio colocou. Tanto que condicionou a sua renovação a uma diminuição de salário. O que está na pauta é a tua opinião, não é o Grêmio. Vamos ouvir o J.B. sobre o Kahneman, por favor. É a tua opinião. J.B., respeita. Fala sobre o Kahneman. Ah, Merguete, ontem, quando... Eu confesso que ontem o Diogo Rossi está de prova. Eu ouvi esse zoom aqui, mandei para ele, para o Cariel, e disse, olha, os caras aqui da Argentina estão dizendo que o Independiente quer ele. E, na verdade, parece que o técnico do Independiente pediu um jogador e disse, cara, tem o Kahneman lá, pode assinar pré-contrato, pode sair. Mas, na verdade, o Merguete é o pico do Grêmio, né? Porque sempre aparece uma proposta que não se concretiza para o Ferreira. E sempre, quando começa a encerrar o contrato do Kahneman, aparece alguma coisa de especulação, voando e tudo mais. Mas a grande verdade é que o Kahneman ganha, hoje, de começo de conversa no Grêmio, 100 mil dólares de arrancada, que é um salário que eles não pagam, não o Independiente, pelo menos, para zagueiro aqui na Argentina. Eu não estou preocupado com isso. E acho que a direção do Grêmio tem que agir com sabedoria e dizer o seguinte, Kahneman, tu tem 32 anos, está jogando muito essa temporada, é verdade, mas a outra tu não jogou e as outras três não. Vamos esperar até mais frente, mais para frente, eu te prometo que a gente vai sentar e conversar se tu estiver jogando o que tu está jogando agora. Mas não precisa se antecipar, não precisa voltar o salário de milhão, um milhão e cem, ele, o Jeromel, custava, o Jeromel ainda, porque renovou automaticamente, custava anteriormente. Acho que o Grêmio pode ter calma. É óbvio que tem que querer ficar com o Kahneman, mas não precisa de desespero, porque é o bingo do Grêmio, é o bingo. A proposta que nunca chegou, que nunca se concretiza pelo Ferreira, e o Kahneman vai ter alguma especulação de mercado para tentar forçar alguma coisa.